A CIDADE NO BRASIL Não é cortesia, Sr. Parrish. É uma prova. Vocês têm laboratório próprio ou mandam revelar? Temos laboratório. Seu advogado deve chegar dentro de uma meia hora. Mas o senhor sabe que se quiser não precisa falar comigo até que ele chegue. Sabe disso, não é? Ótimo. Sai, posso fazer uma pergunta? Claro. Qual o problema com o William York em que te perturbou? Quer dizer, o que ele fez para provocar isso? Fotos de família mostram rostos sorridentes. Aniversários, casamentos, férias, festas de aniversário de crianças. As pessoas tiram fotos dos momentos felizes de suas vidas. Alguém olhando o álbum de fotos de uma pessoa poderia concluir que ela teve uma existência feliz? Tchau.